E aí, família, mano, beleza? Velhka aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Pokémive no canal, né, nessa noitezinha de Pokémive aí, né, mas como é que vocês estão, mano? Mussaro, mano, jantaro, merendaro hoje, mano, tão bem, tão feliz, chegou do trabalho, chegou da escola, da faculdade, assistiu um videozinho do Coyaco, mano, pra passar tempo Senta aí, mano, né, vai ser um videozinho básico hoje, né, mano, mostrando uma castezinha pra vocês, eu não sei o que é que ela dá pra falar a verdade, né, o nome da cast é First Paralela, mano, né A First Stone Paralela, tá ligado? Ela é como se fosse a First Stone, só que de um nível maior, se não me engano ela é level 300 mais, cara Eu acho que ela é level 300 mais, mano, é 400 mais, não sei, mano, ela é level alto, ela é um pouco chatinha, do tanto que eu pedi ajuda a um brother, né, mano É, que é um brother level 1000, tio das almas, o cara é level 1000, mano, o cara é level 1000, 1000, né, né, 500, 600, não, ele é 1000, mano, o cara é level 1000, mano Galerinha, então, vamos iniciar o video, espero que você já tenha deixado seu like, deixe seu like aí embaixo, deixou, deixou o like, vai lá, mano, vai lá, deixou Vai, cara, mano, você tem que descer e deixar o like Meu Deus, mano, pô, me ajuda Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, se inscreve, galera, por favor Vocês não tem noção o quanto essa inscrição me anima, mano, o quanto esse comentário me anima O quanto esse like me anima, cara, me anima bastante É, realmente me ajuda muito, então, espero que vocês continuem É, acompanhando os videozinhos de Pokémive aqui no canal, acompanhando o canal no geral É, e é isso, cara, viu, muito obrigado mesmo ao apoio e ao carinho de vocês pelos vídeos de Pokémive, né É, espero sempre tá trazendo melhorias nos vídeos, né, mano Pô, cara, tamo matando aí o Atikuno de vez em quando, né Né, tá bem difícil matar ele por causa do meu mouse, mano, quando eu tenho um mouse, quando eu comprar meu mouse novo, galera Ah, meu filho, aí não vai ter mais como, não, toda hora, vou morar lá no Atikuno Passar o dia no Atikuno, cara, matando ele pra montar logo essa Broke desse bicho Capturar logo nosso primeiro lendário, né, mano, não acredito, não tenho mais paciência Né, então, let's go Galera, onde se passa essa quest? No mesmo local da outra quest, mano, no mesmo local, eu juro a vocês, é no mesmo local Ó, você vai vir aqui pra baixo, né, mano, tá lotadinho o Pokémive, hein, mano, que delícia, cara Que da hora, mano, nossa senhora, tem um GM ali no meio Né, mano, caraca, mano Galera, depois nós vamos atrás, viu, mano, do Galarian Pony, tem o Galarian Rapidash Que é os dois Galarians que tem no game, somente, né, por hora Só tem esses três Galarians Dois Galarians, mano, falei dois, depois eu falo três, mano, o que é que passa na minha mente? É... eu vou de Ardino, né, enquanto nós não fazemos o sorteio Galera, essa questinha é básica, mano, acho que ele já tá aqui Tá aqui já o tio das armas, let's go, galera O que é que você tem que fazer, mano? É... aqui é a quest normal, obviamente, como vocês estão vendo Você tem que pegar aqui, mano, o tio das armas já tá por aqui, ó Caracala, o Lamanque mais cem, mano Você pega aqui um pozinho, um mel, mano, um mel Você vai clicando até ele aparecer É um Mandrake, mano, acho que o nome disso aqui não é um mel, não, é Mandrake Mano, o nome do bagulho é Mandrake, velho Mandrake é o nome do... Mano, o nome do bagulho é Bandrake, cara Mano, depois que você pegar o Mandrake, você vai clicar aqui, mano Tem que clicar aqui em cima, né, aqui embaixo, aqui embaixo não dá certo, não Aqui em cima, você vai ganhar um baldago, mano Esse baldago aqui é um Bucket of Glow Né, um... um balde de... balde do desconhecido Não é bucket, bucket não é balde, né, mano Alguma coisa do desconhecido, né, mano Né, não sei lá, mano, que diabo é bucket, mano Bucket não sei o que é, não, parabéns a quem é bilingue Pegou o bucket do desconhecido aqui, mano Você vai vir e vai clicar aqui na beira dessa lava aqui, ó Tome Ou é nessa lava aqui, ó, tome Oxi, ai não, tem que jogar ele, galera Joga aqui, ó Bufo Jogou, meu lindo, mano, aqui e começa Ó Ha, ha, ha Eu tô rindo à toa Eu não sei Mano, por que... Mano, essa quest é do demônio, pai Isso aqui não é de Deus, não, mano Oxi, mano, ela é pior que toda... Eu vou deixar o... 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 o mano ir primeiro, cara Vou falar logo com ele aqui Não, pai, vai na frente Droga, mano, ele sumiu, velho Mano, o bicho foi... foi tipo assim, ó Ele tinha uma arma com duas balas Uma bala no meu pokémon, uma bala em mim, mano Foi isso que ele fez, tá ligado? Eu desci, foi pou, pou Não deu nem pra me trocar de pokémon, mano Mas vocês entenderam, né, como é o início da quest Mano, eu de... mano, minha Aldino Que é o meu pokémon mais tanque do gay Do... do... o meu pokémon mais tanque, no caso Do time Levou uma pisa Imagine os outros, mano Imagine os outros Bora, Mandrake Vem logo, Mandrake É, o Mandrake veio Aí, mano, se você morrer, você faz a mesma coisa, velho Eu não sei como é que funciona, mas você pode pegar fora Aí, vai, eu cliquei errado, ó Cliquei errado, aí não vem não Tem que clicar ali em cima mesmo, ó Aí, pai, na moral, pai, na moral Você quer clicar aqui em cima mesmo, ó Meu Deus, não quer vir mais Mano, vem logo aí, pô Tem que ter sorte mesmo Vai, Mandrake Mandrake Vai, clica aqui Tome Ah, agora foi O balde do desconhecido, mano É, vamos lá agora, velho Será que ele já tá lá dentro? Tomara que ele já tenha lá dentro Matando tudo, mano Galera, isso é impossível Ele morreu também? Ele morreu também? Eu vi um corpo lá em... Mano, acho que tá bugado Eu acho que tá bugado Será? Eu vi ele morrendo? Eu vi ele morrendo, cara Ele tá morto lá também? Eu não sei, eu não vi ele Cadê o senhor das almas? Mano, eu acho que ele tá muito... Não sei, eu não entendi Que diabo, mano Você quer que essa quest dá, mano Não acredito que eu tô fazendo essa quest Pra ganhar em stone, não Obviamente eu vou pegar A parte de fogo, né Porque eu preciso de stone Vai que eu ganho 70 mil stones, mano Mas isso é impossível, cara O que tá acontecendo comigo ali, mano Olha, ele tá indo de novo É verdade, mano Você morreu? Você morreu? Perguntei se ele morreu, mano O cara leva um mil Perguntei se ele morreu, mano Pera aí, doido Deixa eu ver aqui O que é que ele fala Nem entrei Morri duas vezes já, pô Pode entrar lá E limpar, por favor Não tá indo Oxi É aqui, mano É aqui, ó Tem que clicar Em Em cima Aqui Em cima Aqui Ele não conseguiu mesmo, mano Tem que clicar em cima aqui, pai Aqui, ó Esse, mano Só que tem que clicar Debaixo aqui Tá ligado? Deu certo pra ele? Será? Sim Então, eu achei Ele não tá conseguindo o item Porque Ele tem um célebre guardião Não é possível que ele morreu, mano Não era aí Aqui, ó Ah, não pode mover, não Certo, ele é infinito Deu certo? Deu bom? Deu bom? Aqui, aqui Agora é aqui, mano Você tem nível mil, pô Vai, entra Vou esperar sem entrar, mano Vou esperar sem entrar Aqui, ó É não? Pra ele entrar aqui, mano A caixa não é difícil, não, mano Ah, ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Espera lá, cara Um, dois, três Foi Mata esse bicho aí Mata esse Mano, é um Mega Blastoise É por isso que ele tava matando Nós, doido Não me mata Por favor Sai, sai Sai de mim Sai de mim Mata esse bicho, mano É possível Esse pokémon é muito tanque, cara Mano Impossível Impossível O que tá acontecendo aqui Ele morreu Ele morreu Cara, que vida é essa que o Mega Blastoise tem, mano O Celeb Dele não tá dando dano algum Meu pokémon morreu Cara, o que diabo é isso, mano? Que caixa é essa, doido? Caixa do demônio Galera, eu acho que agora vai, mano O Tio das Almas também morreu, mano Né? Agora o Diogo vem ajudar nós É... Eu vou esperar ele aqui É... Sabe entrar? Sei, pô O... O... O Tio das Almas Tá lá, já Já Entra lá Pra ver se deu bom Vai, entra Entra primeiro você, meu filho Entra, vai Entra 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 já adicionar ele aqui, mano Nem tem o Ele adicionado Acho que não tem nem o Tio das Almas Adicionado também Nem poder adicionar ele Foi Toys já? Let's go, então Homem Deixa eu ir com o Aldino aqui, mano Não é possível, dele Ó, o Toys já foi O Toys já foi O Toys já foi Ó, tem que pegar o TP Tem que pegar o TP Vai lá, vai lá, vai lá Vai, vem, vem, vem Vai, vai, vai Boa, boa Vamo lá, vamo lá Entra rápido Entra aí, entra aí Eita, desgrama É agora? Agora o B.A. é grande Agora o B.A. é grande Mano, nunca pensei que uma coisa Fosse tão difícil assim, né Ah, agora eu posso utilizar Meu Pokémon Fogo, dedo Olha aí, ó Olha o dedo e sarraba Nesses bichos aqui, mano Agora Ah, tá ali o Mega Venossauro E pra longe dele Deixei bem pra longe dele, mano Caraca, galera Mano, essa quest aqui Eu já dou De onde ir pra vocês, mano Se você não tem Na real, você vai ter Os Pokémon pica, mano Mas você consegue fazer Só com uns dois, três caras, velho Na moral, você e mais dois Não é você e mais um É você e mais dois, mano Que caraca, mano Que caraca Olha aí, mano Não entendi foi nada Mas o Pokémon saiu sozinho, mano Pô, tem que ver isso aqui, dedo Shiny Mega Venossauro Matou? É, ele eu não tô vendo Ele recuperou vida, né, cara Como é que pode, mano? Ai, não Shiny Mega Venossauro Não é nosso, não Ou não é meu Não é do brother, não Obrigado pela ajuda Vai lá, Volcarona Vai, mano Vai lá Caraca, mano Demorado Ainda vai ter o outro, né, mano Eu tô sem Milot Que eu tirei meu Milot Pra botar o Alakazam Vou não ser de fogo contra fogo, né, mano Não vou dar dano, não Pelo menos tem um Red Rock aqui Que Pode espancar mais aí, né Mano, Shiny Volcarona tá lá, dedo Tô só batendo Só batendo de longe aqui mesmo É Vamos botar aqui o Black Magmortar mesmo Vai, na moral Vai, 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 vai Mano, meu Deus Mano, eu não pensei que a questão ia ser difícil assim Eu juro a vocês, cara Eu tinha ido, mas eu pensei que, sei lá Com o brother Eu acho que ficaria mais fácil, tá ligado? Nossa, tá muito de brincanagem comigo Na moral, velho Vai logo lá, meu bobo A morte é um passo para a liberdade Que é isso, tio Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá Vai, vai Você explodindo Você explodiu primeiro, vai Pularam Podem pular, podem pular aí, vai Pronto, pulou, já Já foi? Buffer Eu fui também, eu fui também O Pokémon tá ali ainda Tá nada, ele vem pra cá Tá lá, tá lá Deixa a galera matar aí Deixa a galera matar os Pokémon Tá ali o Mega Charizard O Mega Charizard tá ali já Vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano, agora eu acho que eram bons hábitos, né, velho Os hábitos aí é bom, se eu não me engano Mano, deixa eu passar aqui rápido Opa Peraí, opa Vamos junto, valeu Mentira, não posso passar aqui não Let's go, let's go Bora Eita Nossa, ele aqui vai se embora muito rápido Alguém botou um Pokémon tipo o Agro Tio das Almas tá assolando Paralelo pra você Tem uma galera aqui Ahn Meu Deus, um Pokémon desmaiou, eu não vi Calma Tem dois já, deu bom, mãe Deu bom Man Obrigado, cara Meu Deus Obrigado mesmo assim Obrigado, viu, cara Obrigado aí, out Obrigado a galera aí, mano Obrigado a galera que tá tentando ajudar, mano Ou vai ter outras quests, mano Pra vocês darem ajudinha, né Aparecer no vídeo Acabou, acabou a quest, acabou Acabou, então Mano, eu não faço a mínima ideia do que ganha Não sei o que é que ganha real Eu vou pegar aqui, ó Obrigado, cara Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Demais Galera Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, meus filhos Obrigado Tá aí, tá aí, tá aí Real que ti, ô Goitinho das Almas Tamo junto, tamo junto Então vamos lá agora Pega isso aqui Caraca, que diabo é isso daqui, mano Dois Pocket Tolls Hum, não sei o que Depois eu vou ver pra que serve esse Pocket Tolls 50 Firestone Caraca, mano Vale muito a pena, então, essa quest, velho Vale muito a pena Né E um E um Kaká, mano Caraca, doido Que da hora, mano Então nós já podemos Colocar o nosso Black Magmortar aqui, mano Tá morto, né Deixa eu ver ele aqui logo Então vamos lá Vamos lá Pra aproveitar que nós estamos aqui logo Antes de acabar o vídeo Então let's go, né, mano Vamos colocar o nosso Black Magmortar aqui Obrigado a todo mundo aí, cara É... Let's go, então, aí, ó Toma Ai, cara Tá fazendo bom Usar Mega Stone E o robótico Eu te dei sim, cara Obrigado demais, mano Obrigado, cara Foi ele que me deu, galera O... Meu Deus Pronto Vamos ver Quanto é que o nosso Pokémon Ficou agora, velho Passa a mínima ideia De quando ele tenha ficado Mais 50 Mas como, mano Como assim, cara E não ficou mais 50 ainda Nossa, mano Isso aqui é brincadeira, galera Na moral Deixa eu botar essas Stone aqui, mano 6 Stone Será que upa um level dele 6 Stone, mano Não vai upar, mano Quer ver? Não upa, mano Eu preciso de mais pedras Que tristeza, cara Tá gravando? Tô sim Já mandei seu salve Já mandei Seu salve Mano, é isso, galera Esse foi o vídeo, mano Tá bem pouco, mano Galera, falta bem pouco mesmo, mano Falta bem pouco Pra nós botarmos ele mais 50 Fé Nós vamos conseguir as Firestone Então tamo junto Um abraço a vocês Obrigado aí, mano A galera que ajudou O tio das Almas E o Help Diogo Obrigado mesmo É... E é isso, mano Se for fazer a questzinha Peçam ajuda E fé Tamo junto Abaçam vocês Não falo em rão Valeu Até sábado Uh!